Quando eu passo de ralhux as novinhas gostam Só porque tenho dinheiro e sou vaqueiro da roça Gosta de cabalho só da minha ralhux As novinhas quando chegam eu digo assim ó Gosta de gasolina E elas gostam de gasolina Quando eu passo de ralhux as novinhas gostam Só porque tenho dinheiro e sou vaqueiro da roça Gosta de cabalho só da minha ralhux As novinhas quando chegam eu digo assim ó Gosta de gasolina E elas gostam de gasolina Quando eu passo de ralhux as novinhas gostam Só porque tenho dinheiro e sou vaqueiro da roça Gosta de cabalho só da minha ralhux As novinhas quando chegam eu digo assim ó Gosta de gasolina E elas gostam de gasolina